Boa noite, seus pó na chapa. Tudo bem com vocês? Tranquilo? É, deve estar, né? Vamos a mais um vídeo aqui no canal para fazer umas análises aí do que está acontecendo na semana. Não sei se vocês estão acompanhando, se vocês estão vendo aí o que está acontecendo. Os técnicos brasileiros resolveram agora metralhar o Abel Ferreira, né? O Abel Ferreira deu uma entrevista depois do jogo contra o Atlético Mineiro, né? Que gerou um pouco de desconforto no Cuca, né? E o Cuca, no final de semana, ao ganhar do Curitiba, no finalzinho do jogo foi lá e deu uma finetada dizendo que é muito fácil, né? Quem ganha falar, que não sei o que, tudo tal. Aí, não satisfeito, no domingo, teve um jogo entre o Inter e o Fluminense, aí o Mano Menezes veio lá e deu uma cutucada. E aí, não satisfeito, veio de novo o Jorginho Chorão. Jorginho Chorão, né? É o apelido dele. Jorginho Chorão, um excelente treinador, foi um excelente jogador, né? Ele nos representa muito bem fora do Brasil, mas está com uma dor no cotovelo, cara. Os técnicos... Eu fico me perguntando, será que se o técnico fosse técnico do Flamengo, do Corinthians, do Grêmio, esses times, seria tão massacrado como Abel Ferreira? Ou é só porque ele está fazendo um bom trabalho, conseguiu montar esse Palmeiras? Esse mesmo Palmeiras, que o próprio Mano Menezes, ele veio para o Palmeiras e não conseguiu fazer um belo trabalho, né? Esse mesmo Palmeiras, que todo mundo sempre fala que, ah, é a Grefisa, mas que está aí, um elenco não tão badalado, não tem tanto estrela, líder do Campeonato Brasileiro, líder da Libertadores, né? Dominando o cenário do futebol brasileiro, junto com o Flamengo, não podemos tirar o mérito do Flamengo também, que é uma excelente equipe, está ali no topo também, a gente sabia que o Flamengo estava passando por uma fase, uma crise, como todos os times passam, mas que tinha um elenco fortíssimo e está aí mostrando que está aí, ó, o segundo colocado no Campeonato Brasileiro, já na visão do Palmeiras. Com isso, eu estava trabalhando esses dias e vendo os comentários, vendo as reportagens e vendo o Cuca, o Mano Menezes, né? Temos diversos técnicos falando, por que será? Será que eles estão com medo? Por não conseguir executar um bom trabalho nos seus clubes? O Cuca eu gosto muito, já foi técnico do meu time, levou meu time ao Campeonato Brasileiro, mas é aquele técnico que a gente sabe que faz um ano de trabalho, ou no seguinte, inventa uma conversinha nada a ver, nada contra, é o direito dele, é uma opção dele de fazer da vida dele o que ele quiser, mas nunca fica dois, três anos fazendo um bom trabalho num time, né? Aí sai e depois volta, faz um trabalho horrível. Parece que vai ser a mesma coisa no Atlético Mineiro, fez um excelente trabalho ano passado, não tinha o que falar do Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro foi avassalador, foi o melhor time do Brasil ano passado, né? Conquistou o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil foi unânime, né? De ponta a ponta, então assim, fez um excelente trabalho, mas abandonou, aí foi, ficou enrolando, achou que ia para a seleção brasileira, não foi. Aí agora, voltou para o Atlético, imagino eu que vá fazer um bom trabalho, porque o Atlético tem um time bom, nada contra os atleticanos, nada contra a torcida do Atlético, mas às vezes o técnico, ele precisa colocar a mão na consciência e entender que ele precisa ter um trabalho, um ciclo, né? Como é o do Abel Ferreira, como foi do Jorge Jesus, como não deram para o Paulo Souza esse tempo, como não deram para Bustos no Santos e diversos técnicos que são mandados embora no Brasil. A gente sabe que a pressão aqui é muito grande, muito forte, quem sabe os técnicos não estão fazendo isso para forçar uma situação para que todo mundo comece a criticar Abel Ferreira e ele fala, ah, não quero mais ficar aqui, quero embora, quero embora daqui. E aí saia do Palmeiras. Por que será que ninguém fala mal do trabalho do Vitor Pereira no Corinthians? Sabe por quê? Porque ele é um técnico estrangeiro, que está fazendo um excelente trabalho no Corinthians, que está montando um time do Corinthians fortíssimo para o ano que vem, para disputar competições com todos os outros times aí, com as dificuldades que o Corinthians passa hoje financeiramente, problemas pessoais que o Corinthians já tem por fora do time, mas está conseguindo. Imagina esse Vitor Pereira com algumas duas, três peças ali importantes, você imagina um Gabigol no Corinthians hoje, você imagina uma Rascaeta no Corinthians hoje, você imagina um Gustavo Scarpa no Corinthians hoje, nossa senhora, cara. Então assim, você não vê ninguém falando do Vitor Pereira, você não vê ninguém falando, ele fez uma declaração no final de semana ridícula, que eu acho, da minha parte, eu achei que o repórter não foi tão ofensivo, é normal fazer essa pergunta para um técnico que está pressionado, acabou de sair de uma Copa Libertadores, não está vindo bem no Campeonato Brasileiro, com jogos fraquíssimos, mas que está ali, era o segundo colocado do campeonato, chegou às quartas de final da Libertadores, está nas quartas e finais agora, nas semifinais, quartas e finais da Copa do Brasil, e ninguém fala, entendeu? Mas o Abel Ferreira não, é o melhor treinador, é o melhor, o treinador do melhor classificado na Libertadores, do melhor, do Campeonato Brasileiro, mas não, ele é reativo. Então vamos lá, olha lá, eu fiz uns números aqui para o time que joga reativo, né? Uma comparação só entre Palmeiras e Atlético Mineiro, né? Como a briga foi lá. No Brasileirão, o Palmeiras tem, já se foram 22 jogos, o Palmeiras tem 14 vitórias, 6 empates e 2 derrotas. Já o Atlético Mineiro tem 9 vitórias, 8 empates e 5 derrotas. E aí vamos para o time reativo, o Palmeiras fez 37 gols e tomou 14. Será que ele é reativo? Ou ele é um time extremamente, que marca melhor e sabe contra-atacar? O Palmeiras tem o dobro dos gols tomados. Agora vamos ao Atlético, né? Olha o Atlético, o Atlético marcou 30 gols e tomou 26. Cadê o time reativo aí? Será que é a defesa do Palmeiras que é ruim? Será que é o time reativo que é ruim? Não. E aí a gente vai para a Libertadores. Vamos lá, Libertadores foram 10 jogos na Libertadores, entre os dois times, certo? Nas fases de grupo e nas fases de mata-mata. O Palmeiras tem 8, 8 vitórias e 2 empates e nenhuma derrota. Aí você pega o Atlético Mineiro, que não estava num grupo tão difícil. Aí você tem 4 vitórias, 5 empates e 1 derrota. Ah, e aí vamos para o time reativo. Olha que time reativo. 35 gols o Palmeiras marcou. Só levou 5. Ah, mas pegou um grupo fraco. Pegou um grupo fraco, mas quando o Palmeiras pega um time fraco, ele vai lá e massacra. Quando ele pega um time forte, ele joga para vencer. O Palmeiras, ele joga para fazer o resultado. Essa é a realidade. Jogamos contra o Corinthians, que todo mundo considera como um time fraco, mas jogamos para fazer o resultado. E o Corinthians jogou muito bem, sobre marcar, sobre fazer. A gente jogou em cima de uma falha do Corinthians e conseguimos a vitória. Simples. E aí a gente vai para o Atlético Mineiro no campeonato na Libertadores. O Atlético Mineiro fez 14, 14 gols. Olha, o Palmeiras fez 35. Duas vezes mais do que o Atlético Mineiro. Ele é o time reativo, como diz o nosso excelentíssimo Cuca. E tomou nove gols. O Palmeiras tomou cinco. Então, assim, cara, quando vai falar que o Palmeiras é um time reativo, ah, esse Palmeiras é um time reativo, pega os últimos resultados. Qual foi os últimos resultados do Palmeiras? Você vai ver que a maioria dos jogos do Palmeiras, os jogos têm mais de um gol e meio. Entendeu? Você que gosta de fazer aposta esportiva, quando você joga no jogo do Palmeiras e do Flamengo, você coloca que o jogo vai ser um gol? 0,5? Não. Você coloca um gol e meio. Você sabe que vai ter bastante escanteios e bastante... O Palmeiras é muito forte nas bolas paradas. O Palmeiras é muito forte na marcação. E isso faz com que o time seja um time veloz. A saída do Palmeiras, ela é uma saída... O sistema tático do Palmeiras hoje é um sistema de o quê? Marcar a bola, entendeu? Recuperar essa bola e contra-atacar. E com isso está sendo vencedor. A gente é bicampeão da Libertadores consecutivo, jogando assim. A gente conseguiu uma Copa do Brasil, está prestes a conquistar um campeonato brasileiro, não tem nada conquistado ainda, não tem nada ganho. O Flamengo tem totais condições de chegar a esse título. O Fluminense também, que está vindo muito bem. Mas é um time assim... Aí você pega o Mano Menezes falando do Abel Ferreira. O Mano Menezes tomou um sacode dentro de casa do Melgar. O Melgar, um time ridículo lá de fora. Me desculpa o Melgar, com todo respeito aos clubes que jogam contra os brasileiros. Mas tomou um sacode dentro de casa. Olha a vergonha. A gente está falando do Internacional. O Internacional de Porto Alegre. Um time gigante. Campeão de Libertadores Mundial. Entendeu? E aí você pega o Mano Menezes ridículo, que sempre foi um treinador reativo, que o time dele só bate, bate, bate. E só marca. E joga por contra-ataque. Sempre foi esse jogador. Já o Jorginho, não tenho muito o que falar. Hoje ele está no Atlético Goianiense, fazendo um excelente trabalho. O Atlético Goianiense está na zona de rebaixamento, mas está muito bem na Sul-Americana. E está muito bem na Copa do Brasil, né? Podendo até passar para a próxima fase, nas semifinais. Entendeu? Então, assim, se talvez os técnicos brasileiros começassem a cuidar um pouco mais do gramado que tem no seu quintal, e parasse de olhar para o quintal do vizinho, que está mais verde, ele talvez conseguiria um pouco focar. Isso aí é para tirar o foco da crise que está dentro do seu próprio clube. O Hulk, que não está jogando mais nada. O Hulk, encosta no Hulk, ele cai. Ai, 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 ai. O Inter, que tem uma crise financeira, já vem uns dias aí sofrendo com isso também. O Atlético Goianiense, que consegue se manter no Campeonato Brasileiro, na Série A, mas também está sempre todo ano ali, disputando ali por baixo, ali. Então, sabe? É difícil, cara. Então, assim, me mostra esse time reativo, tanto que Cuca fala, que Mano Menezes fala, me mostra esse treinador. O problema dos nossos treinadores é que eles não conseguem mais ser criativos. E estão vindo vários treinadores de fora, né? Fazer com que o nosso futebol melhore. A gente tem qualidade, mas não tem técnicos que queiram crescer pessoalmente, abrir a mente, olhar para o futuro, olhar para o futebol mais amplo. Infelizmente, a Europa dominou o cenário do futebol. A Europa dominou o cenário do futebol. Não sei se vocês assistem o futebol inglês, o futebol espanhol, o italiano. Eu acompanho esses futebol. Até a Meleza hoje, o futebol americano, está mais avançado que o nosso. A gente não cresce, a gente não evolui em arbitragem, a gente não evolui em patrocínio, a gente não evolui, a gente é preso a uma emissora que dita quais os jogos que vai passar. Então, assim, a gente fica preso no futebol pequeno, entendeu? O melhor futebol do mundo, que nem sempre falou aqui, cinco vezes campeão mundiais, entendeu? Está se apequenando para a Europa. Está se apequenando para a evolução do futebol. O futebol está evoluindo, mas o brasileiro está ficando. E os nossos técnicos não querem. Eles acham que, porque eles já têm anos de futebol, anos de experiência, eles são melhores do que todo mundo, a ponto de falar do gramado do vizinho que está mais verde. Cara, se você pegar, plantar o seu fruto ali e cultivar, você terá uma boa colheita. É o que está acontecendo no Palmeiras. O Palmeiras vem fazendo uma evolução hoje maravilhosa desde 2015, entendeu? Eu vejo essa evolução hoje no São Paulo. Eu vejo essa evolução hoje no Corinthians. O Rogério Senna está fazendo um excelente trabalho nesse São Paulo. São Paulo não está muito bem. Ah, mas São Paulo é o décimo colocado. Mas o São Paulo não perde. O São Paulo também está muito bem na Sul-Americana, muito bem na Copa do Brasil. Eliminou o próprio Palmeiras, forte. Olha o São Paulo, como jogou muito bem contra o Palmeiras. Perdeu o jogo de 2x1, mas ganhou nos pênaltis. Mas você viu o Rogério Senna falando, tudo bem, o Rogério Senna também... O Abel Ferreira falou que foi sorte. Palmeiras vive tendo sorte. O Palmeiras e Atlético Mineiro no primeiro jogo. O Palmeiras teve uma... Vamos falar assim, como a gente diz, né? Um desse tamanho largo. Porque foi bola na trave. Quem não perder no bola? O time para ser campeão, o time para jogar bem também, ele não precisa só jogar bem, ele também tem que ter sorte. Contra o Corinthians, o Renato Augusto jogou um monte de bola para fora que ele nunca perde. E o Palmeiras, nenhuma bola achou o gol. Pronto. Mas o que eu acho estranho é os técnicos brasileiros tentando achar um pingo no I para tentar difamar o treinador que é uma excelente pessoa, uma pessoa que traz o grupo, né? Vai lá no Palmeiras, vai lá no elenco do Palmeiras, vai lá e pega o faxineiro, o segurança, o roupeiro e pergunta quem é o Abel Ferreira ou quem é a comissão técnica do Abel Ferreira. O que é o Palmeiras hoje em dia? Aí vocês venham aqui e falam o que vocês acham. Mas antes de ir embora, gente, não esqueçam de curtir, compartilhar, deixar nos comentários o que vocês estão achando desse falatório dos técnicos brasileiros e o que vocês acham aí do que pode acontecer daqui mais para frente. O medo dos técnicos brasileiros é sabe o quê? O estrangeiro assumir isso aqui, ó. Entendeu? E o que vai acontecer? Porque o Tite, que todo mundo achou que era o melhor técnico do Brasil, também se rendeu à CBF, que a CBF faz o que quer com a nossa seleção. Eu creio que o Brasil será campeão mundial esse ano. Entendeu? Eu estou com muita fé, muita esperança. E assim, vendo alguns jogos dos times europeus, eu acho que o Brasil tem totais possibilidades. O time está... O elenco do Brasil hoje está muito entrosado, muito bem. Entendeu? E eu acho que o Brasil vai ser campeão mundial de novo. E a gente vai colocar mais uma estrelinha aqui. E aí, quando eu voltar o ano que vem, vai ter uma outra estrelinha aqui em cima. Curte, compartilhe, deixe seu like. Não deixe de comentar no canal aí o que vocês acharam de tudo isso que está rolando aí. E ajuda o canal a crescer compartilhando com seus amigos. E estamos aí. E um pão na chapa.